Desde o século passado, a Terra está ficando mais quente. A temperatura média hoje é 1,1 grau maior do que antes da era industrial. Parece pouco? Mas já bastou para provocar mudanças que ameaçam a vida como a conhecemos. As melhores evidências científicas não deixam dúvidas. A principal causa é o aumento das emissões de carbono que contribuem com o efeito estufa. Para retomar o equilíbrio climático, é preciso mudar. É isso que propõe o movimento Impacto Net Zero, uma parceria da Klabin com a Rede Brasil do Pacto Global da ONU. O objetivo é mobilizar empresas e sociedade em prol de um planeta mais sustentável. Para isso, o movimento convida empresas para que avaliem e se comprometam com a adoção de metas de redução de emissões de gases de efeito estufa alinhadas ao que a ciência recomenda para limitar o aumento da temperatura global. Com um longo histórico de compromissos com o meio ambiente, a Klabin se tornou a única representante do Brasil no grupo de lideranças do setor privado para a próxima Conferência Mundial do Clima, a COP26. Mas por que fazer parte disso tudo? Simples! Uma economia de carbono zero com metas baseadas na ciência protege o planeta e também os negócios. Para o investidor, significa um futuro mais seguro dentro das melhores práticas sustentáveis. Mais da metade das empresas que assumiram esse desafio comprovam os benefícios. Na Klabin, a mudança já começou! Junte-se a nós nessa rede! Acesse o site impactonetzero.com e saiba como fazer parte! E saiba mais acompanhando o Klabin Invest!